E aí galera do YouTube, hoje o gameplay vai ser do jogo Tony Hawk's Pro Skater 2 Vou começar pelo 2 porque o 1 eu não consegui fazer, não sei porque os comandos não funcionam direito aqui, mas vamos fazer o 2 então. Começando o jogo, vamos lá, começa logo, porcaria Vou começar uma carreira, um modo carreira, nova carreira, vou escolher o meu carinha aqui É aquele cara lá do Jackass, não, não, esse é o Chad Musca, esse também é fã Jogar com Tony Hawk Vamos lá então A primeira fase é o Hangar Tenho que fazer algumas coisas dessas aí Hike score, pro score, 6 score, colecionar a palavra skate, derrubar todos os barris, colecionar 5 Pilot Wings, um nose ground no over the pipe Hit 3, hand time caps, brula, é isso, então, vamos lá Primeiro de tudo eu vou colecionar a palavra skate Ali tá o K Peguei o K, agora eu vou pegar o letra A Vamos lá, ver cadê as outras letrinhas Letra P A letra S aí, já vi a letra S Ai, 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 ai De paleta no chão Cai de paleta no chão Tô precisando pegar a letra S A letra S que está ali E falta um E cavalo Ah não, agora eu vou pegar Peguei o K, agora eu vou pegar a letra E Onde é que tá com essa letra E? Ah, lá tá com a letra E Ah, lá tá com a letra E Peguei a letra E E E Peguei a letra E Consegui Consegui fazer alguma coisa E foi pegar a letra E Faltando 4 segundos Pum Cai de cabeça na pedra Letra E Não, não Escolhei a palavra skate É isso aí É isso aí É isso aí Deu, é isso aí O que que eu tenho que fazer agora O que que eu tenho que fazer agora Dez mil points É isso aí Tô de 1600 pontos E Tô de 1600 pontos Tô de 1600 pontos Fazer 10.000 pontinhos. Tá difícil né? Fica só no Halfpipe que é mais fácil de ganhar pontos. Fica só no Halfpipe que é mais fácil. Fica só no Halfpipe que é mais fácil. Fica só no Halfpipe que é mais fácil. Fica só no Halfpipe. Era para eu ter conseguido. Só desta vez. Agora eu vou conseguir 10.000 pontos. Ou eu não me chamo. Fica só no Halfpipe que é mais fácil. 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 Fica só no Halfpipe. Fica só no Halfpipe que é mais fácil. 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 Fica só no Halfpipe. Fica só no Halfpipe. Fica só no Halfpipe que é mais fácil. Fica só no Halfpipe que é mais fácil. Próxima coisa agora vai ser Pegar os baú Quer dizer Pegar os barrilzinhos ali E já era, vamos lá Vamos pegar os barrilzinhos agora O barril está aqui dentro Eu já sei Ai 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 Tá bom, mas eu vou pegar Ele igual Um já foi O outro também Dois Caindo tão no ar Vou pegar os cinco barrilzinhos Três O outro está aí dentro Está ali ó Quatro E o outro está ali do lado Eu sei também Opa, quase Aquele ali é o mais difícil de pegar Não é só eu pego Se eu entrar de frente Agora eu pego Ae, peguei Peguei o barril, peguei cinco barril, cinco barril, e já era! Pum, morreu! Mas peguei cinco barril e comprei mais uma missão. Vamos ver agora o que falta. Agora vou pegar cinco Pilotwings, que eu sei onde eles estão, quer ver? Agora vamos pegar cinco Pilotwings. São aquelas asinhas ali, voadoras. Símbolo do joguinho Pilotwings, né? Preciso pegar cinco Pilotwings e não estou conseguindo, mas agora vamos conseguir. Já peguei um. Cai um bombão. Peguei o segundo. Ah, agora vou conseguir. Tosser. Tosser. Agora vamos pegar o quarto Pilotwins e agora o quinto que vai ser, tá, olha lá. E aí, tá, olha lá, olha lá. Vamos lá. 5 Pilotwins. O que eu preciso fazer agora? 5 Pilotwins. O que eu preciso agora? O que eu preciso fazer agora? Ah, tá aí. Ah, quase caí. Só 4000 e pouco. O que eu vim fazer aqui nesse escuridão? Olha, passei. E com isso eu acho que eu abri mais uma fase. Vamos ver até onde eu vou. De repente eu faço 75 mil. Tô tranquilo, já tô com 31 mil e pouco. 31 mil e 365. Já posso dormir tranquilo agora. Agora eu tô só brincando, só brincando. Agora eu tô só brincando. Agora eu tô só brincando. E caiu de boca no chão, quebrei todos os dentes. Só brincadeira agora... 34217 Pro Score Pro Score E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que que nós temos agora aí? Noise ground over the pipe Hit 3 hang time caps Find the secret tape Ah, então vamos ter que fazer uma dessas coisas aí agora A fita secreta, eu sei onde é que tá Lá em cima Não sei como é que eu vou pegar ela Temos que eu Boss Tem tanta quebra que ele não gastou Isso, um engenheiro aí, uma fita secreta. Calma que troca! Difícil de ver que tem ali né, só dá pra ver na hora que eu pulo. Esse lugar é eisquizinho! Fica do bão Não, não dá pra ficar Chava pra chua... Chava pra chua... Fim brilho cabra Eu não tenho ideia de como ele vai chegar lá em cima. Bom, vamos ver o que eu consegui agora. Oh, consegui abrir uma nova fase! E com isso termino o game play. Porque o próximo game play vai ser sobre esta nova fase.